Bom dia, meus queridos ouvintes, bom dia, Uberlândia, bom dia, Brasil! Eu desejo uma semana cheia de saúde, paz, alegria para seus corações. Para começarmos o nosso trabalho de contato com o mundo maior através desses emissários da luz que, por intermédio do programa, estarão ajudando a todos vocês que estão sintonizados conosco. Eu me lembrei de um caso que me impressionou muito de uma jovem. Essa jovem, ela, aos 15 anos, ela ficou grávida. Ela ficou grávida e a mãe dela desesperou porque o menino também tinha 15 anos. Ela não queria, a mãe obrigou-a a fazer o aborto. Ela abortou, ficou muito revoltada, ficou muito triste. Mas, quando ela completou 17 anos, ela engravidou de novo e não falou para a mãe dela. Ela foi para a casa do namorado, que era outro, e foi ficar com ele para poder ter o filhinho dela. E nasceu um menininho lindo. E ela chegou, então, há muito tempo atrás, ela chegou e falou Ai, Chilene, eu trago um crime na alma. Eu fiz um aborto. Aí, o doutor Bezerra, com aqueles olhos doces, viraram e disseram Ela não tem crime nenhum. Porque a criança que ela foi obrigada a abortar, nasceu nos braços dela. É esse filho que ela tem, que voltou. Ela está totalmente sem marca na alma, que, aliás, ela não teria, porque ela foi obrigada a fazer o aborto. Mas Deus é tão misericordioso, que permitiu que aquela criança retornasse. E ela, hoje, cria o seu filhinho com a maior alegria. É aquele menino muito agarrado com ela. Então, a gente vê como Deus é misericordioso. E, passando na livraria, eu vi O Amor Me Trouxe de Volta. É um livro com histórias emocionantes sobre reencarnações em família. Então, eu me lembrei do caso dessa jovem e resolvi trazer para vocês uma narrativa desse livro que vai nos cumprimentar a expectativa de receber os nossos mentores. Vamos limpar nossa mente de tudo que é negativo, de toda mágoa, de todo ressentimento. Saber que Deus, com a sua misericórdia, nos ajuda, nos ampara. Olha o amparo que deu para essa jovem, para esse espírituzinho, que hoje já está na puberdade. Ah, mas eu vou te falar. É tão bonita a doutrina espírita, porque nos dá a resposta para tudo. Nos absorve, nos ensina a caminhar, a cair e levantar. Me ouvir, se necessário for, porque a mão dos amigos espirituais, em qualquer circunstância, estão estendidas para nós. Olha, cada espírito compõe o seu próprio mapa infinito de experiências. Os acontecimentos de existências anteriores ficam impressos em sua memória e todas as fraquezas e forças são utilizadas para o crescimento e a aprendizagem. A consciência se forma e evolui desse conhecimento para desenvolver o nosso eu e incorporá-lo aos singelos, porém, complexos significados da vida. Cada um de nós tem um destino para o próprio espírito, mas não percorremos sozinhos essa jornada de conhecimento. Ao contrário, ela é compartilhada. Optamos por voltar, aprender e evoluir com aqueles que amamos outrora. Embora personagens, papéis e situações sejam diferentes, esses laços de amor e familiaridade são inerentes a todos nós. Por isso somos nossas famílias e nossos amigos. E assim, compartilhando, aprendendo, amando, entrando em contato com diversas personalidades, numa variedade de situações, nos tornamos apenas um em nossa busca pela verdade e pelos entendimentos. As crianças são alguns dos mais importantes mestres. Seus pontos de vista são honestos e imparciais. A criança é sincera, é autêntica. Suas mentes ainda não estão aprisionadas ou condicionadas pelo medo e inseguranças que controlam os adultos. Não há crítica ou qualquer outra intenção oculta em suas palavras. As crianças sabem quem são e o que querem. E nos passam essa informação sem que seja preciso perguntar. Elas também estão muito sintonizadas com a intuição. Ainda não formaram uma consciência religiosa, um sistema de crenças, e por isso se baseiam em seus sentimentos ou sentidos para obter resposta. Parte dessa consciência se deve ao fato de que elas chegaram a pouco tempo do mundo espiritual e a sua maneira de pensar ainda rica de influências desse mundo além. Em nosso limitado mundo físico tridimensional não foram criadas máquinas capazes de medir as experiências do espírito ao longo do tempo. Quando falamos de uma alma, uma consciência ou outra dimensão, que métodos científicos podem ser utilizados? Nenhum. Em outro nível, porém, a consciência é real e tangível, como podemos perceber por meio da meditação e das experiências de quase morte e saída do próprio corpo. Compatíveis com essa situação estão aquelas em que as crianças têm memórias e fornecem detalhes consistentes que ultrapassam o seu limite de conhecimento. O fato de fobias irracionais e problemas de saúde terem sido atenuados, o espírito é ilimitado. Não somos nossos cérebros, nossos corpos, nossas roupas ou nossas casas. Não somos nossas contas correntes, nossos empregos, nossos países, nem mesmo nossos nomes. Somos muito mais. Somos seres espirituais cuja língua nativa é o amor. Finalmente, chegou o tempo de nos abrirmos para essa nova consciência do espírito. É por isso que é importante. Quando pensamos em nós mesmos como seres eternos, nossas vidas adquirem um papel mais significativo e percebemos os detalhes do delicado tecido de nossa existência. Compreendemos os significados que se escondem atrás de nossas interações com nossas famílias, amigos, colegas de trabalho, companheiros cristãos. Vemos como nossos pensamentos e ações anteriores nos ajudaram a moldar a vida atual e passamos a utilizar uma consciência cautelosa em cada uma de nossas escolhas, sabendo que elas terão repercussões a longo prazo. vivemos uma vida em que essas escolhas têm enorme valor. A Terra é a escola do Espírito. É o lugar para o qual retornamos muitas e muitas vezes para avançar na estrada da autoconsciência. Nutrimos a esperança de que, com todas as nossas experiências e a variedade de cenários nos quais vivemos, alcançaremos um maior entendimento sobre nós mesmos. Somente quando formos capazes de nos enxergar honestamente e de ser responsáveis por nós mesmos, conseguiremos perceber que somos todos um ser único e contemplaremos o verdadeiro sentido de Deus. As crianças, quando reencarnam, logo de início, elas trazem muito latente algumas lembranças-chave. São fatos que as marcaram muito. Um menino, filho de uma veterinária, ela que é veterinária de animal pequeno, ele tem pavor de cachorro. Ele não gosta de filme de cachorro. A mãe levou para ele um filme dos Dálmatas. Ele enlouqueceu de desespero. Ele não importa quando vê cachorro na rua, puro no colo do pai, da mãe. Aí a mãe falou, mas por que essa fobia? Não é normal? O que eu faço? Será que tem alguma perturbação espiritual acompanhando o meu filho? Ela levou a criança para o doutor Bezerra, porque quem sou eu para ter resposta? A espiritualidade é que tem. Então, o doutor Bezerra disse que essa criança tinha sido na Segunda Grande Guerra nazista e que ele era amestrador desses cães policiais, esse chamado pastor alemão. Ele preparava para o ataque. Então, ele trouxe dentro dele lembrança do que ele foi? Não. Ele trouxe lembrança daquilo que o prejudicou. Como? Treinamento de pastor alemão para atacar. Já houve outro caso com a diretora de uma escola primária. Ela custou engravidar. Ela engravidava, perdi o bebê. Engravidava, perdi o bebê. E ela, o marido dela, a última vez que ela perdeu o bebê, levou um gato angorá para ela. A coisa mais linda, mais lindíssimo. E esse gato angorá era a paixão dela. Para tudo quanto é lado que ela ia, o gato estava lá. ela engravidou. Ela engravidou. Engravidou, ficou esperando o neném com aquele cuidado. E o gato, assim que ela engravidou, o gato não ficou mais na cama dela. Onde ela estava, o gato ficava longe. Quando foi um dia, ela me telefonou desesperada. O neném tinha nascido, nasceu bem, forte, bonitinho. Ela falou, Chirlene, eu estou em tempo de ficar louca. O que será que está acontecendo? Por favor, chama alguém para me socorrer aqui, porque o meu gato atacou a minha criança. eu cheguei na casa dela. Nossa, eu cheguei desatinada. Quando fui entrando pela casa dela, o gato dava pulo, a criança estava com o rostinho arranhado, dava pulo. Chirlene, eu tenho que matar, matar esse gato. Gente, era um espírito. o espírito gritava dentro da casa dela. Ela não vai ter filho. Ela não vai ter filho. E quantos filhos ela tiver, eu mato. Ela não vai ter filho. E o gato arranhou o pescocinho. Se pega o pescocinho de um bebê, se pega uma artéria. Foi muita proteção. exceção. Aí, quando eu vi aquilo, eu fiz uma prece, chamei algumas amigas, fomos fazer a prece para depois tentar isolar aquela entidade e retirar o gato de lá. gente, tomem cuidado com o gato. Gato é um animal com instinto, felino. Ele ataca e os espíritos inferiores dominam com uma facilidade imensa. Gato, eu já vi muitas vezes, muitos casos, espírito utilizando o gato. Então, se vocês têm criança pequena, se têm bebê, não facilitem. Essa amiga minha mandou para a casa de uma senhora idosa, viúva. Esse gato ficou lá muito bem. Era um companheiro da dona Elda, que ela chamava. E ela falou, Chirlene, como eu pude imaginar que o meu gato fosse querer matar meu filho. Mas não foi o gato que quis matar seu filho. Foi o espírito inimigo seu que tantas e tantas vezes, aí fomos saber de todo aquele processo, o doutor José F. Kleber explicou como funcionava aquele processo. Ela engravidava esse espírito com aquela energia dele, entrava no útero dela e expelia o feto. Então, toda pessoa que tem dificuldade para engravidar ou que perde, tem muitas gestações, tem que pensar sim na possibilidade de ter um inimigo que esteja impedindo e vocês vão perguntar, mas como Deus permite isso? Deus não permite isso. Nós temos nosso livre-arbítrio. Se a pessoa teve o livre-arbítrio para ferir o outro, ele ficou à mercê das atitudes do outro. Então, é uma consequência. O mal que a gente faz volta para nós em forma de mal também. Vamos agora colocar o bolo, o pudim, as frutinhas lavadas, a foto daqueles que estão difíceis, o nome, colocar para poder receberem aquela vibração dos nossos amigos da luz. Vamos nos preparar de alma e coração para receber esses nossos amados protetores, abrir a janela da nossa alma. Aquele que desencarnou, coloque o nome da pessoa, a data de nascimento, desencarne a causa da morte para ser localizado no além. Quem estiver no hospital, o nome, o número do quarto, o nome do hospital para poder ser ajudado. Eu tenho certeza que os nossos amados mentores estarão aí com vocês nesse instante, ajudando, amparando, melhorando os roteiros de suas vidas. Vamos então orar de alma e coração. Música Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho A dar sem olhar a quem A servir sem perguntar até quando A sofrer sem magoar quem for A progredir sem perder a simplicidade A semear o bem sem pensar nos obstáculos A ver sem malícia A escutar sem corromper os assuntos A falar sem ferir A compreender o próximo sem exigir entendimento A respeitar os semelhantes sem reclamar consideração A dar o melhor de nós além da execução do próprio dever Sem cobrar taxas de reconhecimento Senhor, fortalece em nós a paciência Para com as dificuldades dos outros Assim como precisamos da paciência dos outros Para com nossas dificuldades Ajuda-nos sobretudo a reconhecer Que a nossa felicidade mais alta será Invariavelmente aquela de cumprir-te os designos Onde e como queiras Hoje, agora e sempre Que assim seja Hoje Eu trouxe para vocês Uma história Quero agradecer A Railene Por ter digitado ela para mim Porque como eu sou média inconsciente Eu só sei o que os mentores falam Porque gravam e depois me passam Fala sobre uma cigana e uma colombina Nós vamos voltar no tempo Nós vamos voltar na história de vidas Essas vidas que vocês possuem E que também estão fazendo histórias Cada de uma página virada Porque a vida é uma escola Onde aprendemos Onde podemos também ser professores E não há nada Que seja mais misericórdia Como a Mestra Caridade A caridade misericordiosa É benévola Todos podem praticá-la Seja falando Seja doando Seja divulgando Seja consolando Seja apenas ouvindo Ou o que é mais importante Calando Às vezes o silêncio Tem o significado do amor Vamos voltar à Veneza Os carnavais de Veneza Que eram frequentados Principalmente pelos nobres franceses Uma carruagem parou Em quatro damas da nobreza Elas usavam roupas de colombina E máscaras Só eram diferentes na cor Do viludo de suas roupas Uma delas estava Com uma colombina De cor especial Era bem rubra E quando as quatro senhoras Desceram da carruagem E os dois valetes Ficaram ao lado Para levá-las ao palacete De onde sairiam Em grupo Para o carnaval de Veneza Ouviram barulho Gritos A colombina Que estava de vermelho Identificou O palavreado cigano Era uma jovem Muito jovenzinha Muito bela Com os cabelos negros Sendo carregada Por dois criados E logo atrás Um marquês Que ela conhecia Por sua devassidão Fazendo o que ninguém Faria em tal situação Ela se aproximou E perguntou O que se passa aqui? Por que estão a levar Esta cigana De forma brutal? Onde estamos dela? O marquês Irônico disse Ela estava lendo A Buenadicha Nós estamos no carnaval Todos os nobres De Paris Estão aqui se divertindo E esse povo Essa mulher Vem ler A Buenadicha Na praça Ela gritou Pois deixa Essa cigana Comigo Que eu cuidarei De encaminhá-la Até onde estão Os seus E o marquês Falou Que poder Tem você? Eu sou marquês O que pode Uma mulher Contra a minha força E o meu poder? Eu sou a lei Eu sou nobre Ela falou Todos nós Aqui Somos nobres Ele disse Mas são mulheres Embora saibamos Que muitas rainhas Mandam mais Do que os reis Vocês nada são Do que mulheres Num carnaval Em Veneza Aí Ouvindo Naquele instante Uma voz Austera Que se destacou Acontece Marquês Que eu sou duque E lhe ordeno Neste instante Que liberte A cigana E ela vai ser Levada Pelo meu valete Até onde se encontram Os seus A cigana Disse para A colombina De vermelho Somos poucos Somos apenas Seis ciganos Quatro homens E duas mulheres E o duque E o duque Leve até Onde estão Os seus A colombina De vestido rubro De fantasia Rubro E de máscara Entregou para ela Uma bolsinha De viludo Com algumas moedas De ouro E disse Vá embora De Veneza Pegue os Que são Do seu povo E vá embora Vá embora Agora O duque Disse Eu vou garantir A saída deles De Veneza Não precisa Se preocupar O marquês Olhando para o duque Falou cheio de ódio Até as pedras Se encontram Um dia Eu ainda estarei Me vingando Nos ciganos A humilhação Que hoje passei E se foi Com os Seus Valetes O marquês Que era Só luxúria E a colombina Olhando para o duque Disse Senhor duque Não sei Como lhe agradecer A intervenção Tão oportuna E tão humana Eu pensei Que o senhor Apenas Desce banquetes Com muitos Taleres De ouro Jamais Pude imaginar Que o senhor Fosse defender Pessoas De classe Tão réis Pessoas Que nem sequer São consideradas Pessoas Com seus Memoráveis Banquetes Eu jamais Poderia imaginar Que houvesse Dentro desse peito Um coração Sensível Eu não tenho Nada para lhe dizer Fiz o que me Competia fazer A minha posição De nobre Defendendo Uma mulher Indefesa Das garras De um marquês Devasso Eu gostaria Que esquecêssemos Todos Esse lamentado Espetáculo E ele se foi Mas assim Como disse O marquês As pedras Rolam Se transformam Em seixos E se encontram Nos leitos Dos rios Onde corre A vida Esse marquês Foi a Espanha Chegando a Espanha Em Sevilha Com outros Também nobres Sem nobreza Ele viu passar Nada mais Nada menos Que a cigana De Veneza Era tudo Que ele mais Desejava Era aquela Vingança Torpe Mas não Ele iria Muito mais Longe Do que uma Vingança Desferida Numa pobre Jovem Defesa Ela já trazia O lenço No cabelo Que indicava Que já estava Casada Ele pensou Então Num sofrimento Que pudesse Não só Atingi-la Mas atingia Também Aquilo Que ele considerava O maldito Povo cigano Ele procurou Um cardeal E falou Cardeal Tem provas Tem testemunho De que uma Cigana Que se encontra Num bando E que eu posso Apontar a dedo Com esbirros Do rei De Espanha Que é Feiticeira Eu a vim Feitiçar Com seus olhos Um nobre Um duque Ela o fez Perder Totalmente A vontade Ele ficou Paralisado Diante dela Ela é feiticeira E merece Ser castigada Ela é uma Afronta ao Cristo Ela é uma Afronta à religião Na sua carruagem Junto Com o cardeal Seus valetes Desceram A cigana Lá estava Com os afazeres Da tarde Já preparando A fogueira Ela foi Arrastada Pelos cabelos Pelos seus Longos cabelos Todos armados Os ciganos Estarrecidos Nada puderam fazer O cardeal Disse Amigo do rei Ela vai ser Sacrificada Sim pelo Santo ofício Mas não De forma A levantar Contra nós A sanha popular Porque já Existe um movimento Para acabar Com a inquisição Mas felizmente A Espanha Ainda é um País cristão Um país Onde Jesus Domina Com seu poder Essa cigana Foi levada Para o subterrâneo De um convento Lá foi despida Amarrada Rezaram Infinitas orações Ela estava Com roupas Profanas Queimaram Um balde Suas roupas Retiraram Suas joias Jogaram Sob seu corpo Água Benta E despejaram Pela sua garganta Litros E litros De água Até ela morrer Depois de morta A missão Não estava Cumprida Já não se Queimavam Bruxas Na praça As torturas Eram outras Levaram Na calada Da noite O corpo E o jogaram No rio Que alguns dias Depois foi encontrado Ela Sempre Lembrada Sacrificada No altar Da volúpia Da sanha Assassina Temo Como compasso Aqueles Que diziam Servir O Cristo Esses dois Homens Estão Encarnados Encarnaram No Brasil Todos os dois E por incrível Que pareça Fazem parte Da lei Humana Defendem A lei Terrene E são amigos Tanto o marquês Quanto o duque E ainda Trazem no coração O preconceito E ainda Sentem lá dentro Vibrando Embora Ainda Se digam Cristãos Muito Católicos A grande Dúvida O que existe Além do corpo De onde Eu vim Quando criança Para onde Eu irei Depois de morto A grande Dúvida Que para Na alma Desses dois Representantes Da lei Na terra Vemos Que o Cristo Que foi Sempre Respeito E bondade Que foi Molado No calvário De dor Por preconceito Para negarem O seu poder De amor Mas depois Tornou Muito conveniente Usar a imagem Daquele Nazareno Para dominar Jesus era o poder De Deus Mas para os homens Ele é o poder Na mão E passou então Jesus A ser Revenciado Com púrpura Ouro Palácios Reinados Impérios Mas o consolador Prometido Por Jesus Chegou Chegou Espiritismo Para esclarecer Todas as criaturas Numa fé Raciocinada O porquê Das nossas dores O porquê De nossos sentimentos O porquê De nossas provas E veio esclarecer Tendo como base O respeito A todas as pessoas A todas as raças Sem nenhum preconceito Quem pode ter preconceito E julgar alguém Se todos nós estamos Sentados no banco Dos réus Por que trazemos De vidas passadas Tantos crimes Para serem ressarcidos Julgar quando Por quê Com que direito Às vezes não precisamos Nem ir a vidas pretéritas Basta olharmos A nossa vida de hoje Por que nos sentarmos Na posição de juiz Quando somos todos Culpados Ainda continua O preconceito Avassalador Os primeiros A serem exterminados Por Hitler Foram os ciganos As perseguições Sempre são desencadeadas Sobre esse povo Que tem garra Raça Força Sabem gritar Sabem falar Nada temem Mas que vieram também Na condição De ciganos Para domar O orgulho E preconceito Sim Por isso São discriminados Mas todas As dificuldades Que enfrentam E enfrentaram Fizeram com que Se reerguessem Da fragilidade Onde o braço Da lei E do poder Alcançava Para a redenção De suas almas É o do nosso Querido Charles Doutor Charles Um dos Mentores Que tanto me ajudam E que eu Tanto amo Hoje eu tenho Uma convidada Especial Para vocês É a nossa Cleide Cleide Nogueira Da Silva A nossa Lorinha Cleide Obrigada Por ter Conseguido Um horário Para os Nossos Ouvintes O que você tem Para eles Hoje Os nossos Ouvintes São todos Seus Bom dia A todos Eu trouxe Para vocês Algumas Citações E trechos Do livro Psicologia Da Gratidão De Divaldo Franco Pelo espírito De Joana De Ângeles Eu achei Muito interessante Porque quase Sempre Pensamos Na gratidão Como consequência De algo bom Que nos acontece Ou seja Num aspecto Limitado E nós veremos O quanto É amplo Ele coloca Gratidão Como instrumento De cura De muitos Desequilíbrios Trazendo-nos A saúde A alegria E como Um recurso Para a aquisição De paz Da paz E principalmente A gratidão Como roteiro De vida Então passarei A leitura De algumas Colocações Do seu livro Entre os sentimentos Nobres Que caracterizam O ser psicológico Maduro A gratidão Destaca-se Como sendo Dos mais relevantes Comumente Na maturidade Emocional Acredita-se Que a gratidão É uma retribuição Pelo bem Ou pelos favores Que se recebe Consistindo Em uma forma De devolução Pelo menos Em parte A gratidão É um sentimento Mais profundo E significativo Porque não se limita Apenas Ao ato Da recompensa Habitual Quando se reflexiona Em torno Da gratidão Quase imediatamente Se pensa Em devolver Parte Do que foi recebido O que a torna Insignificante E destituída De valor Permanece Aí A visão Materialista E mediatista Sem os conteúdos Psicológicos Renovadores Continuando Segundo Divaldo Franco A gratidão Constitui Benção De amadurecimento Psicológico Que felicita O espírito Facultando Lhe ampliar Os sentimentos De amor E de compaixão Porque reconhece Todos os bens De que desfruta Mesmo Quando alguma Circunstância Menos feliz Se apresenta A vida É sem dúvida Um hino De gratidão A Deus Em todas As suas expressões Equivocadamente Se pensa Em gratidão Quando somente Sucedem As ocorrências Felizes Quando são recebidos Benefícios De qualquer tipo Dando lugar A retribuição Como maneira Ética Do bom Proceder A gratidão Real E nobre Vai além Da retribuição Gentil Afável E benéfica Manifestando-se Também Nas situações Desagradáveis De dor De sombra De enfrentamentos Agressivos De falto Cita também Que O apóstolo Paulo Afirmava Que se comportava Da mesma Forma Quer estivesse Coroado De alegrias Quer experimentar Se o cárcere E aprovação Isso porque O sentido psicológico Da sua vida Era servir Jesus Servir a Jesus E onde se encontrasse Conforme estivesse Nada lhe constituía Impedimento Para prosseguir Na vivência Do seu significado Emocional Na alegria Demonstrava Gratidão Pelas bênçãos E na dor Ainda agradecia Por poder confirmar A grandeza Da sua fé E da sua entrega Divaldo Divaldo coloca Neste livro Que é uma análise Das bênçãos Que a existência física Proporciona Seria suficiente Para se agradecer Por se estar vivo Por se estar vivo No corpo Pelo ar que se respira A água O pão que a natureza Fornece Ao lado das maravilhas De que se veste O cosmos As noites estreladas A poderosa força Mantenedora do sol E a tranquilidade Magnética da lua A brisa refrescante A chuva generosa A temperatura agradável Tudo que vibra E merece gratidão Divaldo fala da gratidão Como norma de conduta Com esta colocação Do ponto de vista teológico Pode-se considerar A gratidão Como sendo Uma virtude Semelhante As demais Dentre as quais A fé A esperança E a caridade Uma observação cuidadosa Perceberá Para ser grato É necessário Possuir fé Ter a certeza Do significado Da vida Dos seus valores E possibilidades É indispensável Acreditar no ser humano Considerando que Momentaneamente Em transição Para logros mais Significativos Merece apoio E consideração Que o ajudem A auto-superar-se Galgando mais elevado De grau De grau Da evolução A gratidão Envolve-se Em força estimuladora Para todos Os empreendimentos Vitais Tornando-se Uma norma De conduta Quem é grato Naturalmente É abençoado Pela felicidade Pela saúde Esparzindo As ondas De júbilo Que o envolvem Contaminando Todos aqueles Que se lhe acercam Então meus irmãos Diante dessas reflexões Tão verdadeiras Que possamos Exercitar a gratidão Por tudo Através do perdão Da amizade Do respeito E o apreço Aos nossos semelhantes Mesmo diante Das diferenças Que às vezes Nos desconfortam Diante das tragédias Dos diversos tipos De tormentos Porque sabemos Que estes são mecanismos Que promovem O nosso progresso Moral e espiritual Finalizo aqui A minha fala Desejando a todos Muitas bênçãos E lembre-se sempre Que não estamos sozinhos Seja qual for a situação Existe uma força maior Que nos comanda E nos dirige Bastando para isso Que estejamos Uma boa sintonia E que tenhamos Atitudes nobres Fiquem com Deus E obrigada Creed Foi realmente Muito instrutivo O que o nosso querido Divaldo Sempre recebe Por intermédio De nossos amados mentores E eu quero agradecer Muito a sua presença aqui E para complementar O nosso programa de hoje Eu vou trazer Uma página do Lá Tércio Que é um dos espíritos Protetores Que é ministro Na colônia Antônio de Pádua Ele fala sobre As marcas do pecado A gente traz marcas De todas as formas Muitas marcas Que trazemos na alma Nessa vida Passam despercebidas Mas quando chega No plano espiritual Elas são muito visíveis Principalmente as marcas Dos nossos erros Conta-nos o nosso Lá Tércio Ela era uma mulher Belíssima Tinha uma grande amiga Que a iludiu A buscar caminhos Desvairados Era casada Tinha filhos E vivia em Jerusalém E como uma das parentas Trabalhava na casa De Caifás Para ela Era muito fácil Ter seus amores Ganhar ouro Ouro que ela escondia E não podia usar Era o ouro Do pecado O ouro Da traição Mas aquilo Que a satisfazia De todas as formas Olhar aquele ouro Manipular aquelas joias Para ela Era tudo Embora Vivesse Numa casa humilde Com seu esposo E seus filhos Lá na casa De Caifás Sem que ele Nem mesmo Soubesse Ela se encontrava Com os centuriões Com a soldadesca Até que um dia Aconteceu Aquilo que não se pode Classificar de tragédia Porque existem Determinadas situações Que acontecem Que nós achamos Trágicas E que é A chave Da libertação Para nossa alma Essa mulher Foi levada Para a praça Pública Fora denunciada Como adúltera Um homem Que a amava Muito Denunciou Os sacerdotes E a pena Para a mulher Que agia Como Ela Duas agiam Era O apedrejamento Em praça Pública Só que ali Aquela mulher Pecadora Nem um pouco Havia entendido Porém Estava cheia De medo E desespero Ela observava De longe A amiga Por meio Do desvão De uma casa Observava Todos aqueles Homens Prontos Para apredejar A sua companheira Aquela Que havia Induzido Ao pecado E que despertara Nela O amor Pelo ouro E ela Lá estava A pensar Mas o que Aconteceram Ela não Estava sendo Apredejada Eles conversavam Com um homem Que parecia Indiferente A tudo Parecia Não ouvir O que a turba Falava Condenava Aquela mulher Dizendo Impropérios O que estava Acontecendo Ela Cheia De inquietação Pensava Enquanto A amiga Lá estava Se resguardando Com os braços Olhando Aqueles homens De fisionomia Ferozes Todavia Não Pecadores Quanto ela Porque o pecado Durante muitos E muitos Séculos Foi privilégio Dos homens E foram Os mesmos Homens Que julgavam Os pecados Alheios E não Os próprios Pecados E ela Não conseguia Entender O que estava Acontecendo Lá O tempo Passava Nenhuma pedra Ainda fora Tirada E o homem A que eles Se dirigiam Permanecia Quieto Silencioso Indiferente Esse homem Com um pequeno Caniço Na mão Começou A escrever No chão Curiosamente Todos foram Se aproximando Um a um Os mais idosos Se aproximaram Primeiro Pois eles Possuíam Mais sabedoria Mais experiência De vida E cada um Que lia O que estava Escrito Na terra Na terra De Deus Se afastava E ia embora Cabisbaixo E assim foi Um a um E não ficou Ninguém E ela ouviu Quando a amiga Perguntou Para o homem Senhor O que vais Fazer comigo E ele Respondeu E alto E bom som Querendo que Não só Ela ouvisse Mas todos Aqueles que Poderiam estar Escondidos Por detrás De uma Porta fechada Onde estão Aqueles que Lhe condenaram Ela respondeu For embora Senhor E Jesus Falou Então eu Também Não te Condento Vá E não Peques Mais Ela não Acreditou Que estava Liberta Do aprendejamento Ela não Acreditou Na bondade Daquele homem Ela foi Andando Com passos Vacilantes Quando Dois braços A puxaram Para dentro De uma Casa Era sua Amiga Amiga Perguntou O que Aconteceu Você ia ser Apedrejada Três homens Eles depuseram Eu não Não sinto Eu não sinto Na alma Alguma Alguma coisa Diferente Eu sinto Como se Tivesse Arrancado De dentro De mim Um peso Enorme Garras Que me mantinham Aprisionada A um comportamento A um comportamento Leviano Que eu quero Esquecer E a amiga Disse Foi por pouco Que homem Será esse Que lhe salvou A vida As duas Admiravam Muito Maria De Magdala Por ser Bela Poderosa Por estar Isenta De qualquer Risco De ser Apedrejada Em praça Pública Sua casa Era frequentada Por altos Representantes Dos judeus E de Roma Onde o pecado Se misturava No mesmo Local Com os mesmos Objetivos Escusos Elas Admiravam Muito Maria De Magdala E não Demorou Muito Tempo Para que Chegasse Ao ouvido Delas Que Maria De Magdala Havia Renunciado A tudo E que Seguiam Um homem Que diziam Ser o Messias Elas Como eram Curiosas Suberam Que Maria De Magdala Se encontrava Em Tiberias E lá Estava o homem Responsável Pela Grande Transformação Da pecadora E as duas Mulheres Foram Até o Tiberias E ao Chegar Lá A mulher Que ia Ser Apedrejada Disse Olhe É um Homem É um Homem Que impediu Meu Apedrejamento A outra A outra Falou Dizem Que ele É um Nazareno Não há Como não Ver Que ele É Nazareno E as duas Mulheres Avistaram Maria De Magdala Que estava Bela Muito mais Bela Que sempre Foi Despojada De todo Ouro Despojada De tudo Aquilo Que lhe Pesara Tanto Pois Enfeitava O corpo Porém Enfeiava A alma Elas Se aproximaram De Maria De Magdala E a mulher Que havia Se renovado Disse Maria De Magdala Quem é Esse homem Que fala Para a multidão E ela Respondeu É o Messias É Jesus De Nazaré E ela Tornou A falar Esse homem Me salvou Do apedrejamento Ele me libertou Maria De Magdala Olhando Para ela Falou É triste Pois Nós Trazemos A marca Do pecado Em nossas Faces Nossos Rostos Só Estimulam Pensamentos Maléficos É preciso Libertarmos Do pior Perigo Que existe Que é O pecado E aquela Ex-julgada Da praça Falou Eu Já me Libertei Pois Esse homem É o Messias E me Salvou A vida Salvou Todos os Anos Que ainda Terei Pela Frente Para Viver Como eu Não fui Condenada Pelos Homens Meu Esposo Me Aceitou Como se Eu fosse Inocente E daqui Para Frente Daqui Até O final Dos meus Dias Eu Serei Dígda Do meu Lar Serei Dígda Dos meus Filhos E do meu Esposo Porque ele Me aceitou Quando a minha Inocência Foi vista Publicamente E assim Foi Todavia Maria de Magdala Disse Eu ainda Tenho Muito Que caminhar Não tenho Como você A bênção De ter Filhos Mas tenho Muito Ainda Para me Limpar De tudo Aquilo Que fui Do desespero Que levei A muitas Mulheres Da tristeza Que desencadeia Em muitos Lares Da cobiça Do mau Exemplo Ah Dos exemplos Que dei Vejam Vocês Que não Me conheciam E que aqui Estão Me conhecendo Por aquilo Que eu tinha De pior Não Pelo Que eu tenho Hoje De melhor Maria De Magdala Abaixou Seus Olhos E elas Abraçaram Com força E quando A mulher Liberta Pelo Cristo Na praça Levantou Os olhos Ela viu Os olhos De Jesus Fixos Naquela cena Ele Não Sorriu No entanto Havia Uma luz Tão Cintilante Em seu olhar Havia Uma alegria Tão oculta Em seu coração E a mulher Liberta Também Se sentiu Alegre E feliz Vá E não Perdes Mais Era o que Ela ainda Ouvia No silêncio De seus olhos Iluminados De perdão E amor Essa página Eu recebi Por psicofonia Do nosso Querido Latércio E chegamos Ao término Do nosso Programa Agradecendo Central Técnica É o nosso Peixinho Amo vocês Fiquem com Deus Sempre 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 Técnica 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 Amém. Amém. Amém.